Oh, 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 Olívio Senador Oh, 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 Olívio Senador Mas como não ter Olívio Dutra como nosso representante a partir do ano que vem? É certo que terá. Ele não terá apenas o meu voto, da minha família. Ele terá o voto do Rio Grande. Eu voto no Olívio porque o Olívio me representa. O Olívio representa tudo aquilo que a juventude, que na nossa geração, deseja para a política. O Olívio vai nos representar no Senado. Quando foi governador, nunca deixou nenhuma classe social desassistida. Nunca deixou de cumprimentar ninguém. O Olívio porque ele fecha todas. Tem a força do veterano, que sabe tudo de política. Também é o cara que vai fazer o novo. E se o Olívio Dutra for candidato a presidente da ONU e eu puder ir lá votar, eu vou lá votar nele. O Olívio é um homem de fé, que nunca vai trair os nossos ideais, que sempre vai defender o Rio Grande. Nesta campanha, pude fazer uma das coisas que sempre gostei. Andar pelo Rio Grande, caminhar pelas ruas e estradas, reencontrar amigos. Pude conversar com os gaúchos e as gaúchas de todos os rincões sobre o Estado, o Brasil e a política. Estou convencido que as transformações profundas que estão melhorando a vida de muitas pessoas ainda não chegaram ao Congresso, particularmente ao Senado, reduto de maior resistência às mudanças. Portanto, ele precisa mudar. Esse é o meu compromisso. Ter a oportunidade de votar no Olívio, eu considero um privilégio. Então, vamos com o Olívio para o Senado Nacional. Então não esqueça, no dia 5 de outubro, clave ali para o Senado. 1, 3, 1, vai aparecer a cara simpática do líder missioneiro e gaúcho, Olívio Dutra. Tá maluco? Respeita o moço. Olívio no Senado, dá aula, picote grosso. No Senado Federal, vou trabalhar para que os direitos de cidadania conquistados pelos movimentos sociais estejam garantidos através do processo legislativo, fazendo com que o Brasil seja um país cada vez mais justo. Essa é a boa luta. Olívio Senado E aí A CIDADE NO BRASIL